Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você tá vendo o vídeo, né? Bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Eu sou a Renata, tudo bem com vocês? Esse canal aqui aborda tudo relacionado a doenças autoimunes, principalmente a Artrite Rheumatoide, fibromialgia, reumatismo, lúpus, enfim, aqui é um canal onde a gente se ajuda, lembrando sempre que ele é um canal informativo onde a gente compartilha aí as dúvidas e informações que a gente tem sobre a nossa doença autoimune, no meu caso, sobre a Artrite Rheumatoide, que nesse momento está ativa demais, e muitas outras também, tá? Que não substitui jamais a sua consulta ao reumatologista, as suas dúvidas também você tira com ele, que é muito importante, tá, gente? O meu gatinho tá brincando ali. Então, lembrando sempre, tá? Hoje eu quero falar pra vocês... Nossa, eu tô sem óculos. Cadê o meu óculos, gente? Eu fico cega sem óculos. Enfim, o vídeo hoje eu vou falar sobre exatamente isso. Será que a Artrite Rheumatoide ataca a visão? Deixa eu colocar o meu óculos. Ai, gente, será que a Artrite Rheumatoide ataca a visão? Sim, ela pode atacar a visão. No meu caso, ataca a visão, ó. Aí tem que colocar o óculos. E essa dúvida, deixa eu ver aqui nos comentários aqui embaixo, é da nossa amiga Aline Azevedo, que ela diz. A Artrite começou a atacar a visão. Seria bom você falar um pouco sobre isso. Vou falar, Aline. Beijos pra você. E sempre que você tiver uma dúvida, que vocês quiserem, que fale a respeito de algum vídeo, que vocês querem mais detalhado, vocês mandam aqui no comentário ou no e-mail, que eu vou anotando tudinho e vou fazendo no decorrer da semana. São três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. E eu faço e abordo, tá bom? Então, Aline, Aline Azevedo, beijo pra você. Espero que você esteja super bem. E hoje o vídeo é sobre... Será que a Artrite Rheumatoide ataca a visão? Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além da junta. No final do vídeo, eu volto pra mandar mais beijos, mais abraços. Fique com o vídeo. Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além da junta. As doenças reumáticas, popularmente conhecidas como reumatismo, são um grande de patologias que acomete o sistema locomotor, ou seja, articulações, os ósseos, os músculos e os tendões, e também os ligamentos, assim como a artrite. No entanto, alguma dessas doenças reumáticas também compromete outro sistema, como o cardiovascular, o renal e o respiratório, a pele e até mesmo a visão. Existe mais de 100 doenças reumatológicas descritas, sendo que as mais conhecidas são a artrose ou a osteoartrite, artrite reumatoide, gota, febre reumática, tendinite, bursite e osteoporose. O objetivo do vídeo aqui, gente, lembrando, é esclarecer como que essas doenças aí podem afetar a visão e alertar sobre os seus sintomas. Afinal, conhecer os sinais é fundamental aí para evitar sérias repercussões para a saúde. Também está aí falando para o seu médico. Vamos aí para quais são essas doenças reumatológicas que afetam a visão. Existem algumas doenças reumáticas que elas acometem os vasos e as estruturas responsáveis pela visão. E a mais prevalente na população é a artrite reumatoide, que é uma patologia aí que causa a inflamação das articulações e a sua destruição. A pessoa que é portadora da artrite reumatoide, ela pode ter manifestações oculares inflamatórias durante todo o curso da doença, pois na mesma são formados aí um anticorpos que atacam o próprio organismo. Ou seja, o próprio corpo ataca aí os anticorpos que são feitos para proteger o organismo, mas acaba atacando. Além disso, as medicações usadas no tratamento, como a hidroclorquina e a cloroquina, pode ter complicações negativas em relação à visão. Portanto, o paciente que tem artrite reumatoide, ele deve realizar o acompanhamento com o oftalmologista regularmente, principalmente a cada seis meses. Outras doenças que causam as manifestações na visão são o lúpus eritamatoso sistêmico e a síndrome de Jogren, que cursa aí com o olho seco, o famoso olho seco. Além disso, podemos citar aí a espondilite anquilizante, a síndrome de Baskin, a poliomagia reumática e a síndrome de Hayter, como outras patologias que acabam comprometendo a saúde dos olhos. Mas como é esse acometimento? Na artrite reumatoide, o organismo cria os anticorpos contra esses tecidos conjuntivos próprios do corpo, mas ainda não se sabe claramente qual é o motivo dessa disfunção. Mas ela também acontece em outras patologias, ou seja, em outras doenças autoimunes. Os tecidos conjuntivos estão presentes nas articulações, nos tendões, nos ligamentos, nas cápsulas envolvendo os tecidos e nos tecidos de sustentações dos órgãos. Esse tipo de tecido também é importante no sistema dos olhos, no ocular, pois ele pode constituir aí e envolver os olhos. Quando os anticorpos acabam atacando a esclera, que é essa parte branca do olho, a pessoa acaba desenvolvendo a esclerite, que é uma inflamação na região que ela é caracterizada, principalmente quando o olho fica muito vermelho, a pessoa sente dor, inchaço no local, a diminuição da visão e algumas vezes a presença de um nódulo. Outra manifestação da artrite hematóide nos olhos é chamada de epsclerite, que é caracterizada por uma inflamação na esplicere, que é esse tecido do conjunto vascular denso que redobra a esclera. Normalmente, essa condição é menos grave que a esclerite e ela acaba se manifestando com o olho vermelho e o ador dentro do olho. Vamos falar como que o tratamento é indicado. Como a causa desses acontecimentos aí é a inflamação, é preciso combatê-la. Nesse caso, é necessário procurar um oftalmologista para que a doença seja tratada rapidamente, para que não haja aí uma repercussão. Os medicamentos usados são os anti-inflamatórios, que podem ser prescritos por via oral ou tópica, que é o famoso colírio, né? E as doenças reumáticas, elas também acometem grande parte da população e podem prejudicar, sim, a visão. E dessa forma, se houver um desconforto nos olhos ou alguma dificuldade para enxergar, deve-se procurar imediatamente o oftalmologista, principalmente se você é um paciente que já é um portador de alguma doença reumática ou autoimune, tá bom? Então, viu aí como a doença reumática pode afetar a visão? Não só doenças reumáticas, mas também algumas doenças autoimune aí pode afetar a visão. Espero muito poder ter ajudado aí, ter informado de uma maneira clara e objetiva. E até o próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando sempre, se vocês quiserem outro tipo de vídeo ou mais detalhado, deixem nos comentários aqui. E eu quero agradecer muito a vocês que estão se inscrevendo, que estão deixando like, que estão fazendo parte do artrite no Instagram, na fanpage, nos grupos lá do Facebook, tá? No Twitter também. Eu fico muito contente, quero agradecer muito a vocês, tá? Deixa eu mandar um beijo, deixa eu dar uma olhada ali, deixa eu ver. A Josi Barro, a lista que adora os vídeos. Josi, beijo pra vocês, espero que você esteja super bem, fique com Deus, tá? Que você tenha um bom começo de semana aí, tá? E quero mandar beijo também pra Elisete Nan. Elisete, beijo, vou fazer o vídeo que você pediu, tá? Elisete, que ela quer um vídeo sobre se é a mesma coisa a artrite reumatoide ou reumatismo. Esse artrite ataca o coração. Vou fazer um vídeo mais detalhado, eu vou anotar, tá? E vou depois fazer um vídeo. Obrigada, beijo. Deixa eu ver, Tatiane Ribeiro, beijo pra você, Tati, sempre aqui. Mandando beijo, mandando abraço, fico muito contente. Nossa, eu deixo bem perto a câmera, eu já tenho uma cara meio inchada, ainda fica mais inchada ainda, gente. A Enilma Gonçalves, Renata, quem tem ar pode tomar sol e ir à praia? Beijos, Enilma. Deve, o sol é fonte natural de vitamina D e é o que a gente precisa e muito. Vai, curte, Enilma, tá? Vai, deve ir. Aproveita o sol, faz muito bem pra gente. Principalmente a gente que tem essas doenças autoimunas aí, precisamos de muita vitamina D. Beijo, Enilma, fica com Deus. A Clarice Cabral, beijo, Clarice. Deixa eu ver o que a Clarice tá perguntando aqui. Ai, gente, deixa eu ajeitar aqui. Ela fala, eu gostaria que você falasse sobre artrite reumatoide e encolizante e se a diferença é sobre as duas. A diferença é sobre artrite, artrite normal e encolizante. Eu tenho artrite reumatoide, fibromialgia e depressão. Não mando no e-mail pra você porque não sei muito sobre o trânsito. Obrigada. Beijo, Clarice. Não tem problema, tá? Eu vou fazer pra você, tá, meu amor? Prometo, eu vou anotando. Tem muitos pedidos pra fazer vídeos. Eu vou anotando. Aí, não se preocupa não que eu vou fazer, tá? Mais detalhado sobre artrite reumatoide e artrite encolizante, tá, meu amor? Fica com Deus. Melhoras, tá? É, José Luiz, abraço. Obrigado pelo carinho, José Luiz. É, o Odair Fernandes. Abraço, Odair. Ele falou, olha, o meu nome é Odair, eu tenho síndrome de turno de carpo. A minha mão só fica inchada. A reumatologista não deu muita atenção. Achei muito estranho. Gente, aí eu fico tão chateada com esses médicos. Tem muitos, não tô falando que é todos, mas tem muitos que não dão muita atenção. A gente pergunta, a gente quer mais informação. Isso é quem quer remédio na gente. Ô, Odair, procura uma segunda opinião, tá, meu amigo? Depois eu deixo aqui nos comentários. Tá com Deus, tá? Abraços pra você. É, deixa eu ver. Ai, gente, eu tô segurando aqui. Renete falou, olha, o meu tava 1.80. Ah, está falando sobre o fator hematóide, né, Rê? O meu tem que fazer pra eu ver como que tá. Mas o conceito dele tá altíssimo, porque eu tô com a minha atrite ativa, né? Deixa eu ver quem mais. Ai, gente, eu vou me ajeitando aqui, porque eu fico com a mão dolorida. Olha, a Valdineia Lacerda perguntou aqui. Eu não entendo o meu médico. Ele disse que o fator hematóide deu negativo, mesmo assim ele disse que eu estou com uma atrite hematóide pelos sintomas. Pode acontecer. Valdineia, mesmo dando o fator hematóide negativo, você pode estar do mesmo jeito, tá? Então, com certeza, ele vai passar uma reavaliação aí pra estar sabendo mais detalhado, tá? Marilene Santos. Beijo, Marilene. Tudo de bom? Como você tá? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Ela disse, olá, Renata. Boa noite. Meu nome é Marilene e amo assistir seus vídeos. Há um ano e pouco, passei por um estresse muito grande com a perda do meu pai. Oh, Marilene, meus pêssemos. Que Deus conforte seu coração e toda a família, tá? Ai, Marilene. Desde então, a minha vida mudou completamente. Entrei em depressão grave. E entre tantos exames que meu médico, psiquiatra, pediu pra mim fazer, foi descoberto que eu tenho reumatismo. Desde então, fui encaminhada pra um reumatônico que eu fui diagnosticada com poligamia reumática. Pra ser sincero, deixa eu só baixar aqui, gente. Pra me terminar de ler. Oh, Marilene. Sinta-se abraçada, tá, meu amor? Ai, gente, deixa eu ver aqui. Nunca tinha ouvido falar nada sobre essa doença. E como também sei que tem muita gente leiga sobre isso, gostaria que você falasse um pouco sobre essa doença que com certeza vai ajudar não só a mim, mas muitas outras pessoas. Beijos, beijos. Que Deus abençoe você sempre. Que abençoe você, meu amor. Sinta-se abraçada com muito carinho, tá? Meus pesos mais uma vez, que Deus conforte o seu coração, a sua família. Eu vou fazer sim, meu amor. Deixa eu ver qual é o nome. Poligamia reumática. Gente, eu nunca ouvi falar também. Interessante. Eu vou pesquisar e vou fazer um vídeo, tá? Meu amor. Um grande beijo pra você. Vídeo com Deus. Bom começo de semana, tá, Marilene? Vamos ver mais uma aqui. Eu vou... Tá tudo anotadinho. Eu vou fazendo, tá, gente? Tô contente porque tem muitos vídeos, muitos vídeos de vídeo. Mas eu vou fazer. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou fazer, tá? O Daí Fernandes. Abraço, O Daí. A reumatologia não sabe muito, porque a médica falou pra mim, com 45 anos, ninguém pode ter artritis. Isso não é verdade. Pois minha sobrinha tem 22 anos e tem artritis. Por isso, a reumatologista não conseguiu descobrir o que eu tenho. E parabéns, porque ela não... Ô, Daí, sério que ela falou isso? Com 45 anos, ninguém pode ter artritis? Gente, eu não acredito no negócio desse. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sei onde foi que eu vi isso. Se foi num grupo em que a moça foi no reumatologista e a médica falou pra ela que era pra ela procurar um outro reumatologista. Que ela não tava afim de atender. Gente, a pessoa quer ser médica, vai por amor à profissão, por amor ao ser humano, cuidar do ser humano. Absurdo isso, falar que a pessoa com 45 anos não tem... Gente, a artritidade tem criança, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ela deve ter pegou ela num péssimo dia. Ô, Daíra, abraços. Ó, faz o que eu te falei da outra pergunta. Troca de médico, pelo amor de Deus. Não acaba gravando aí o seu problema. Espero que não, tá? Abraços. Mais aparecida rocha. Abraços, Marcia. Deixa eu trocar de mão. Gente, que eu vou vendo aqui, tá? Não liga, então fica meio estranho a imagem que eu tô trocando. Oi, gosto dos seus vídeos e são os bons. Se no exame detectar hematóide, mas no CCP der negativo e as mãos inchadas pode dar diferença um do outro, começou meus dois dedos miniquinhos, eu acho, inchar. Então, há mais de dois meses estão assim. Márcia Aparecida? Pô, Márcia, pode acontecer. Aí tem que refazer o exame, mesmo dando um negativo no CCP, tá? Pode acontecer. Você vai estar com a triste, você vai estar aí, tá? Normal, profundo, gente. Chupa. Desculpa, Márcia. Mas refaz, viu, meu amor? Porque pode acontecer sim, mas é só refazer, tá? Abraço, Deus abençoe. Carlos Tranças, abraço pra você, Carlos. Abraço pra você e pra sua esposa. Fiquem com Deus, tá? Ô, Carlos, eu vi lá, lá no comentário, vou fazer o vídeo que você pediu, tá? Deixa eu só ver aqui se tem aqui pra mim já te falar. Eu tô anotando tudo, gente. Deixa eu ver qual que ele pediu aqui. É o soro negativo, né? É isso? Eu vou tentar fazer... Eu acho que daqui no canal eu acho que tem, mas eu vou fazer mais detalhado, tá? Carlos Tranças, abraço pra você e a sua esposa, tá? Você só não falou o nome dela, tá? Faça o favor de falar o nome da esposa pra mim falar aqui. Ai, ai, ai. Abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Bom, gente. Prometo que vou anotando. Eu tô muito contente que estão lá. Vocês podem mandar lá no Instagram também, tá, gente? No direct. Às vezes eu posto alguma coisa lá. Eu coloquei lá do... Tá saindo manchas roxas na minha perna agora. Cada coisa que aparece pra gente, né? É só aparecer manchas roxas na minha perna. Tá lá no Instagram. Fiz um pequenino com o vídeo. Mas vai lá que eu sempre posto alguma coisa, assim, do dia a dia meu, assim. Alguma coisa, algum post, tá? Meus amigos, meus amigos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Bom começo de semana. Quarta-feira eu tô de volta. Com mais um vídeo aí que vocês pediu. Tô anotando tudo pra eu fazer o vídeo pra vocês, tá? De um jeito bem descontraído. Que a gente possa conversar. Bem descontraído. Fiquem com Deus. Muita paz no coração. Quarta-feira eu volto. Bom começo de semana. Tchau. A nossa receita social é aqui embaixo, hein? Ai, ai, ai. Tô de olho. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.